Convém não passar por aqui não, esse cabo rompeu, passa por lá, ó Alertando aqui a motociclista Um cabo rompeu aqui na rua Barão de Barcelo, em São João da Barra Um cabo de energia Aqui nessa árvore ficou uma parte do cabo Olha, tem que cuidar com esse cabo aí, ó Era preciso uma sinalização melhor Colocar apenas um tambor aqui, por iniciativa popular E a concessionária precisa vir aqui para resolver isso O FII provavelmente está energizado Aqui Ele está aqui no meio da rua Barão de Barcelo Pelo asfalto Representando perigo para os moradores Ele rompeu daquele poste ali Parte do cabo está esticada aqui pelo asfalto Depois uma parte termina aqui na árvore Fica o alerta aí Do site V Notícia A concessionária de energia Por enquanto um popular Ou populares colocaram no tambor Para chamar atenção Mas não é o suficiente Porque pode passar alguma criança descalça E pisar nesse cabo aqui Fica o alerta aí Fica o alerta Nós não sabemos o que rompeu o cabo No? Gente do novo Música There you go